E aí, gente! Enfim, chegamos na semifinal. Eu tô muito feliz de ter chegado até aqui, conheci pessoas incríveis, artistas incríveis. E o tema de hoje a gente tem que falar sobre a fase que foi mais difícil, né? Bom, pra mim, foi a fase dos anos 80. Entre as músicas que a gente podia escolher, eu quis escolher a da Whitney Houston e não é nada fácil de cantar, foi bem complicado, mas fiz meu melhor, entreguei com meu coração, com a minha alma. E é isso. Durante as fases todas, foi muito aprendizado e foi bem legal. E aproveitar esse depoimento para agradecer aos técnicos, a Amy, o Lugui, os jurados e a todos que votaram em mim também para permanecer na semifinal. Meu muito obrigada! Se um veleiro repousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre Rumo ao meu coração, meu coração, meu coração. A calma de um mar que guarda tamanhos segredos diversos, Naufragados e sem tempo. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai. A solidão que fica e entra me arremessando contra o cais. Se um veleiro repousasse na palma da minha mão, se um veleiro repousasse na palma da minha mão, E deixaria seguir sempre rumo ao meu coração, meu coração. Meu coração, a calma de um mar que guarda tamanhos segredos diversos, Naufragados e sem tempo. Rimas de ventos e velas, Vida que vem e que vai. A solidão que fica e entra me arremessando contra o cais. A solidão que fica e entra me arremessando contra o cais. A solidão que fica e entra me arremessando contra o cais. Legenda por Sônia Ruberti